Olá, nosso programa de hoje convidou um deputado estadual de quatro mandatos. É daquele tipo que enche as urnas de votos. Ele é formado pela Escola Preparatória de Cadetes do Arco, engenheiro mecânico pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com especialização em tecnologias e sistemas de proteção ambiental, com experiência profissional, na Suíça e nos Estados Unidos. Foi também diretor de programas de saneamento básico para as populações carentes e assessor da presidência da SEDAI, sendo responsável pela interlocução entre a empresa e o Tribunal de Contas do Estado. Em 2010, concluiu mais uma pós-graduação, dessa vez em políticas públicas no Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Você já sabe de quem eu estou falando, né? Do deputado estadual Samuel Malafaia. Deputado, que alegria receber o senhor aqui nos estúdios virtuais da TV Alerja, no nosso Alerja Entrevista. O senhor que é um deputado que já fez mais de 60 leis, não é verdade? É verdade, Cláudio. Um prazer muito grande da minha parte também, eu que já conheço você de bastante tempo, sua atuação aqui na Alerja e em outros lugares. Estou muito feliz de estar contigo aqui, me expondo aí para poder apresentar algumas coisas que nós temos feito ao longo desse tempo. É, e uma delas, deputado, é a famosa Lei do Reboque, né? Quer dizer, o senhor conseguiu um marco histórico junto ao Parlamento. O senhor pode contar para a gente como é que foi a formulação dessa política pública e como que ela está repercutindo na vida do cidadão? Pois não, está repercutindo muito bem, né? Você sabe, eu sou irmão do pastor Sila Malafaia, meu mano, a gente anda muito junto, ele é meu pastor na igreja, apesar de ser mais novo do que eu, nove anos, eu sou autoridade eclesiástica, eu sou pastor auxiliar, estou licenciado porque estou exercendo aqui esse cargo, esse mandato de deputado estadual, mas a gente na igreja, o pessoal vai mais de carro, porque dificilmente passam ônibus perto de uma igreja, e a gente via a reclamação constante dos membros que foi rebocado, foi para pegar o carro, tinha que pagar o reboque, a diária, algumas multas que eram outras, não aquela que o cara fez, porque o cara parou no estacionamento, foi fazer alguma coisa, estacionamento irregular, quando voltou não estava mais o carro. Então eu fiz uma lei que se a pessoa estiver no carro, próximo ao carro, não pode rebocar. Claro que tem que aplicar a multa, quantas multas for, tudo bem, o cara está fazendo uma infração, mas isso não justifica o reboque. E se o carro estiver em cima do reboque e chegar o dono do carro, tem que tirar, porque não pode rebocar com o dono presente. Por exemplo, eu moro no local, no apartamento, que tem um larguinho, ali tem uma placa proibido estacionamento, você sabe, estacionar é você pegar o carro e sair dele, deixar o carro lá, proibido parar, você não pode nem ficar junto, ficar dentro do carro, você não pode parar. Então, às vezes, tinha um carro estacionado, um motorista dentro, chegava o reboque com a polícia junto e rebocava o carro. Não dá. Então, agora acabou isso aí. Isso aí é a indústria da multa pra fazer dinheiro. Agora eu estou sabendo da novidade. Sabe qual é? Os caras brasileiros trazem a gente pra tudo. O colega me contou que ele assistiu uma rebocada, vamos dizer assim, estou criando esse P, uma rebocada. O caminhão chegou, estava um carro parado no local, estacionamento proibido. O caboclo botou o carro, o caminhão rapidinho, empurrou legal pra cima do caminhão e amarrou uma roda e se mandou. Aí o cara foi seguindo. Na outra rua ele parou e amarrou as quatro rodas, fez o trabalho direitinho. Agora tem que ter cuidado porque eles são ultra rápidos no reboque, entendeu? É o caso sério. O senhor sabe que aqui nós temos uma equipe maravilhosa aqui nos nossos estúdios e todos os nossos colaboradores, o diretor, o atleta, está todo mundo aqui celebrando essa decisão do senhor, porque realmente o senhor dessa forma interfere nessa indústria que, afinal de contas, o cidadão já tem que pagar tantos impostos, já tem o IPVA, já tem o seguro. Quer dizer, o senhor recebe muito feedback da população junto ao seu gabinete, à sua assessoria, das pessoas satisfeitas, percebendo no bolso a diferença com a sua iniciativa? Eu recebo e quando dou algum passo que não é muito legal, meu irmão me puxa a orelha também. Não é só elogio, não. Tem de tudo. A gente é muito próximo. Não sei se você sabe, eu sou o único dos deputados bisavô aqui, porque eu tive uma bisneta no dia 7 de setembro. Entendeu? Então, eu conheço muita gente. Eu tenho 72 anos de idade. E eu vou à igreja desde criança. Então, a igreja, nós temos escola do Brincal, se bem que o programa não é para falar de igreja, mas só para você ver como é a nossa experiência. Meus pais, tios, tudo era pastor. Então, o convívio que nós temos é com uma comunidade muito grande. Então, eles reclamam se eu faço uma lei que eles não entendem, eles perguntam, agradecem quando é uma lei legal. E nós vamos tocando bonde por aí. O senhor sabe que eu conheço bastante, não só o senhor como o seu irmão, a quem eu já entrevistei, já tive o prazer de entrevistá-lo também. E eu acompanho o trabalho do senhor, e eu acho muito admirável vocês terem essa união. Então, é outro ponto que eu acho a ser ressaltado aqui, porque o senhor mesmo tendo mandato, tendo como se chama popularmente o poder, o senhor se mantém, essa pessoa simples, humilde, ouvindo não só a sua família, o seu irmão, mas também a sua esposa, os seus filhos. Agora, o senhor revelou aqui publicamente que é o único deputado que é bisavô, mas não só isso, a sua comunidade, porque a Igreja Assembleia Vitória em Cristo é uma igreja realmente vulguosa, ela tem muitos fiéis. Eu não saberia, qual é o quantitativo de pessoas que estão... A igreja que eu frequento, que é a sede ali na Penha, normalmente, num culto normal, são 5 mil pessoas. Num culto especial, vai 6.500 pessoas. Tudo sentadinho. Quer dizer, agora com esse negócio da doença aí, dessa pandemia, a gente diminuiu um pouco os lugares, separando, né? para cumprir com as determinações sanitárias. Mas eu vou dizer que, por culto, é 4 mil pessoas. Agora, juntando todas as igrejas, nossa, aqui só dá uns 100 mil. Por aí, uma média de 100 mil membros. E é isso que eu acho que deve ser ressaltado aqui para o nosso espectador, que comumente se vê uma pessoa, depois que obtém o mandato, eventualmente, ela se distancia. E o senhor fez justamente o movimento contrário. Quer dizer, o senhor está cada vez mais próximo e mais dentro da sua comunidade. Então, é algo a ser ressaltado, né? Quer dizer, imagina o que é um deputado que ouve 100 mil fiéis e submete o seu mandato, então, a esse mandato comunitário, vamos dizer. É verdade. E é por isso que eu não tenho muito contato com os prefeitos. Claro que chega uma hora que você tem que falar com o prefeito sobre algum problema da cidade, mas as igrejas nossas estão espalhadas desde o Noroeste até Paraty, Anglia dos Reis, Macaé e tudo quanto é município. A gente tem procurado visitar e, nesse convívio, a gente sabe das dificuldades, da deficiência do nosso povo. E também, Cláudia, eu tenho esses três ramos na minha vida. Eu sou deputado, mas a minha formação, eu fui cadete da Força Aérea Brasileira, tenho os meus colegas já estão aposentados, foram generais, brigadeiros da aeronáutica, e nós temos uma comunidade que a gente se encontra sempre. Eu estou sempre em contato com os colegas. Esse negócio de farda tem isso de bom, que a gente tem muita amizade, coleguismo, sabe? Ah, por outro lado, eu sou engenheiro, participo aqui das entidades da nossa classe, da CAERJ, do Clube de Engenharia, e tenho colegas engenheiros que também foram da CEDAI. E aí, esse convívio me atualiza. Eu gosto muito desse convívio e do convívio com jovens, porque eu já estou ficando coroa. Então, eu preciso do jovem para dar um plazinho, um plazinho para eu não ficar um coroa garotão, mas me atualizar, porque a nossa vida, se não for atualizada, a gente não faz o que deve ser feito. A gente tem que pesar as novas experiências também, eu acho. E foi nessa toada, então, deputado, por ouvir o jovem, por ter essa participação tão efetiva junto à comunidade, junto aos cadetes, e o senhor ter esses grupos aos quais o senhor se mantém tão próximo, que o senhor desenvolveu essa lei também, que foi o craque na escola, craque no esporte, que depois foi até imitada, copiada pela Assembleia Legislativa de Rondônia? Com certeza, com certeza. Além disso, nós influenciamos, além dessa lei que eu vou voltar a falar, só para o conhecimento geral do nosso público que está assistindo, eu produzi uma lei para que se colocar, e foi colocado na grade curricular das escolas, o que é a droga? O que essas drogas proibidas, como a maconha, o craque, a cocaína, produzem fase com o ser humano? Então, na escola, os garotos, as meninas, já têm a condição de aprender, que não vai ali por engano, está sabendo o que está fazendo. E outra coisa também, com relação ao ensino, que é uma lei minha, que eu fico muito contente e orgulhoso, é que as escolas não aceitavam que ninguém fosse ajudar na área de ensino. Só o dia da aula, quem era professor registrado. Hoje, qualquer aposentado, que seja engenheiro, por exemplo, pode chegar numa escola pública e se oferecer para dar explicação de matemática ou de física. Se um médico que quiser ensinar reforço, dar reforço em qualquer escola do Estado, ele pode dar um reforço de biologia, entendeu? E isso está aberto. E tem mais outra, antes da me provocando, e tem mais outra, que é o projeto que virou lei, Amigo da Escola. Qualquer pessoa pode... Lá na Penha, nós temos um programa de... Todo ano, a gente fazia uma equipe grande que vai às ruas, pergunta, bate na porta da casa, tem que precisar pintar, precisa fazer uma coisa, tem que lavar o banheiro. É um mutirão que a gente faz, uma vez por ano, às vezes em dois anos. Aí nós fomos fazer uma limpeza na escola, batemos lá a servente, que estava tomando conta, chamou a diretor. Não, vocês não podem fazer nada aqui, porque essa escola é estadual, é proibido, nós só podemos usar a mão de obra paga. Aí eu fiz a lei. Amigos da escola. Hoje, qualquer pessoa que tiver uma lata de tinta que seja adequada, seja certa, e quiser pintar, a escola pode autorizar a fazer um cimentado, a melhorar a quadra de esporte. E aí veio a minha lei pensando no que eu vejo às vezes, que eu gosto também de basquete, eu gosto de ver, não jogo nada, mas gosto de ver. Um basquetezinho. Nos Estados Unidos, as escolas dão prêmios para os garotos que jogam basquete, que eles vão para a escola e eles se agarram na escola, porque, pelo fato de eles jogarem bem, a escola patrocina parte do estudo ou materiais ou patrocina viagens. Então, isso é uma coisa espetacular. Isso é motivo ao aluno. Porque fica naquele em sempre, aquela didática de sempre, que o professor também, aqui no Brasil, tem certas dificuldades, aí o aluno, ele se desmotiva motiva de estudar, de se aprofundar. E na minha família, eu tenho exemplo de garoto estudioso, bom para caramba, e outro que não quer nada. E, como se fala no esporte, os tipos mais ou menos igualados, porque o cara quer fazer um bom esporte e ter, aí, para poder ter o benefício, ele vai acabar estudando, aí se motiva à força. Essa lei, então, está até sendo copiada por aí afora. Essa lei que o senhor nos revela aqui, ela democratiza demais o ensino, porque o senhor permite que a expertise da população possa ser franqueada e ela beneficia ambas as partes, não só o aluno, que é beneficiado pelo conhecimento, pela expertise de um engenheiro, de um administrador, como o senhor ajuda também essa parte do aposentado que ficava outrora, portanto, em casa, triste, deprimido, se sentindo inútil junto à sociedade, não é verdade? Exatamente. Esse foi o nosso objetivo, para unir essas coisas e fazer com que, no fundo, no fundo, o aluno se motivasse, porque, sem motivação, a gente não consegue nem ser nada na vida. Essa mola mestra do ânimo é a motivação. Então, com isso, a gente está, acho que daqui a um tempo, daqui mais à frente, claro que a nossa geração vai passando, daqui, eu acredito, mais uns anos, vai surgir empresário, como pode ajudar, ele vai fazer uma ajuda numa escola para patrocinar, por exemplo, o esporte. Empresário tem o seu negócio perto da escola e quer patrocinar, então vai levar jogo de camisa, vai levar bola, vai levar peteca, vai ajudar, vai fazer a quadra, isso sem retorno. Não estou falando de que o governo vai pagar ou vai algum benefício fiscal, não se trata de benefício fiscal. Essa lei, amigo da escola, da educação, amigo da segurança, também que é o mesmo, é uma lei voltada para a segurança, e amigo da saúde, que as pessoas também podem ajudar na saúde, são leis que não têm retorno de pagamento financeiro, nem nenhum benefício fiscal para quem ajuda. É um assunto de você ser altruísta, amar o seu país, o seu próximo e fazer alguma coisa do lado do bem. Então, a oportunidade está aberta. Eu sei que o Brasil está passando uma grande dificuldade, mas daqui a pouco isso passa e vai ter muita gente ajudando e nós vamos melhorar muito, se Deus quiser. Mas tem que ter um embasamento da lei, porque sem a lei ninguém pode se mover onde não tem uma lei que permita alguma atitude como essa que nós produzimos. É verdade, que proteja também as diretoras de escola e, deputado, o senhor sabe o que é bom. A gente está doido para saber agora como que o cidadão comum, uma pessoa que esteja nos assistindo, aquele aposentado, aquela aposentada, aquele professor ou professora que quer participar desse projeto incrível que o senhor desenvolveu, como é que eles fazem para se inscrever. Mas eu vou deixar essa provocação para depois de um rápido intervalo, porque a gente tem que ficar aqui. Vamos fazer essa paradinha e a gente já volta, tá bom? Vou deixar essa provocação e já voltamos. Um rápido intervalo e até logo.